Olá, Tolkien Talkers! Boas notícias! Já temos finalmente diretor para pelo menos os dois primeiros episódios da série do Senhor dos Anéis da Amazon. É isso mesmo, pessoal. Foi ontem anunciado pelo site Deadline e partilhado pelas próprias contas oficiais da série que Juan Antonio Bayona será o diretor dos dois primeiros episódios, pelo menos dos dois primeiros episódios da série. Bayona é conhecido pelo seu trabalho como diretor em alguns filmes conhecidos, como, por exemplo, O Seu Último Trabalho, o filme da saga de Jurassic Park, Jurassic World, Fallen Kingdom, e também em filmes como O Impossível, O Orfanato e A Monster Calls, e também de dois episódios da série Penny Dreadful. Ele vai também contar com a ajuda da produtora executiva, Belen Atienza, que também trabalhou com ele em todos estes projetos que eu vos acabei de referir. Bayona escreveu no seu Twitter pessoal que Tolkien criou uma das mais extraordinárias e inspiradoras histórias de todos os tempos. E ele, como fã, está muito feliz e é uma honra para ele estar envolvido neste projeto e fazer parte desta equipa e está ansioso para levar às audiências de todo o mundo a Terra-média e dar a descobrir a Segunda Era numa história nunca antes vista no ecrã. E é isso pessoal, o vídeo de hoje é mesmo bem curtinho, mas não podíamos deixar de partilhar convosco esta informação o mais rápido possível. Brevemente irei trazer-vos outros TT News, onde vou abordar mais a fundo esta questão e também outras notícias que têm a sair relacionadas com a série. Não esquecendo que também há uns dias foi anunciado que a série será maioritariamente gravada na Nova Zelândia, não descartando totalmente a hipótese da Escócia. Mas iremos abordar este assunto e também outros assuntos mais pequenos relacionados com a série. E é isso pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso, vemo-nos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho